Assalto, ele que não ouviu, a gente anunciou o assalto, ele que não ouviu Tá roubando, tá roubando Tá, tá, nada Sobe, sobe no carro, sobe no carro Não fica no carro, pô É, sobe, fica no carro, ele já tá roubando Se chegar alguém a gente desce Vem embora Tá armado, tá armado E aí Luan, tá na escuta aí? Um taser, eu vou que te repare só Oh, alguém tá falando contigo aí Luan E aí Luan, tá na escuta? Aí, aí, aí Frequência A2, Frequência A2 falando contigo Passa a visão Passa a visão Não, cria Vixe, será que era os caras? Vem aí, fala aí com ele Hã? Nós tá mano, nós tá, nós tá Tamo na pista O maluco lá na conta Mano, nós tá de traga Não tem que ser um PC Assalta, assalta, assalta Não, os caras subiu aí, a gente não vai Ó, ó, deixa eu até cá, deixa eu até cá, mas espera, espera Mano Mano Mano, calma aí que nós tá arrumando umas tretas aqui pro TCP Rapidão Vai embora, vai Os caras vão vir pesados Vai ter uma parte de assalto, o cara puxa a pistola Não pode reagir Não pode reagir O cara vai puxar a pistola e tentar entrar no carro pra correr Não pode reagir Não pode reagir Dá com o parola desligado, é melhor Ainda deram um tiro aqui no vídeo do carro, traseiro Ainda deram um tiro aqui no vídeo do carro Traseiro Ali, atrás aqui, atrás não é sempre não, ó Vai, 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 vai Parou, 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 parou Não sei se é Astra preto ou no céu É um Astra 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 preto aí, Padinho É um Astra preto Vai lá, vai lá, vai lá, Mazera Vai lá, vai lá, tá subindo aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Tá tirando o cinto aí Já vai, vai, vai Ah, tá acabando agarrando minha moto Vai, não, vai logo O Astra tem quatro pessoas com uma cara Vai dar tempo, porque um agente derrubou na praça Um agente derrubou na praça Aquele loot lá já é da gente Aquele loot lá da praça é nosso, hein Vamos lá que eu vou dar ali, nele É, ui Não, pra lá você tá nós Tamo aí de carro preto A barca da BM tá passando aí, meu Bora, filho, bora Bora, bora, bora Passa aí do loot, passa do loot Vamos, filho Passa, passa Ah, tá rebocando o carro aí Então espera aí, então espera aí Ele tá rebocando o carro pra mim aí, padre Não, demorou, 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 padre Vamos, vamos, filho Vamos, aceita Vai, meu filho, aceita logo aí, meu filho Aceita logo Esse mecânico aí tá foda Tá, tá, tá ruim Então, mano, o cara não tá querendo Passar os itens Não Aceita logo aí Vamos, filho Vamos, filho Vamos, aceita, bora Vou chamar o God, pera aí Não é possível não Que que deu, rapaz Bora, meu filho Aceita logo aí Que que deu Sempre tem um maluco pra tá chorando Aceita essa porra, doido Que que deu, o maluco morreu e não quer aceitar o roubo Não, o maluco morreu e não tá querendo aceitar o roubo Aí é foda aí, mano Tem que passar aí, mano Não conseguiu trocar, tem que passar, velho Não, não conseguiram trocar, correram, porra Correram Vamos, filhão Passa aí Passa aí pros caras, mano Vai dar ruim pra ti, rapaz Meu Deus do céu, mano Vamos, filho Passa Passa aí pros caras